Fala galera do Loucas, chegou o grande dia, vamos buscar a Monique pronta. Eu não tô nem acreditando, eu passei por crise de estresse, por crise de ansiedade, por todo tipo de problema que vocês imaginarem e hoje é quarta-feira, o Lei me ligou desde segunda-feira que o carro tava pronto e eu não consegui ir lá, tô indo lá hoje buscar o carro. Realmente eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo, é uma parada meio estranha assim, mas vocês vão acompanhar, enfim, o projeto dela finalizado. É, vai faltar só alguns detalhes, trato na lata, algumas coisas, mas no geral a suspensão, roda, tudo, vai dar certo. E eu não sei nada de como ficou, ele não me mandou nenhuma foto, ele não quis me falar nada, ele falou assim, ó, na hora que você chegar aqui você vê. Então eu não sei se a roda entrou, se deu certo, se não deu, vai ser uma 100% surpresa pra mim e vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Já dá aquela parada chocada no like, se inscreve no canal pra quem não me conhece. Meu nome é Nicolas, eu gero conteúdo aqui pro YouTube e nós estamos com um projeto pesado, numa Audi RS Q3, demorou? Então depois da vinheta se liga, porque acabou a novela mexicana, irmão. Agora é só parar a chocada cabulosa, demorou? Tamo junto, valeu e acompanha o vídeo aí. A galera não fala que eu tô mentindo. Que hora que eu cheguei aqui? Agora são nove e meia. Que hora que eu cheguei aqui? Umas oito horas, mais ou menos. E o cara até agora não mostrou meu carro baixo. Não falou nada. Foda, né? Se contar pra galera que isso tá acontecendo, ninguém acredita, né? De jeito nenhum. O carro ficou aqui um tempão e o cara não quer me mostrar meu carro baixo, velho. Até agora, gente. Galera, tô mostrando o Gilberto, falando pra vocês não acharem que sou eu que tô... Olha lá, olha lá. Tá todo mundo aqui, curioso. Eu vou entregar o carro sem controle, que aí ele não baixa esse final de semana. Só... Só ser um e meio. Pois é, né? Aqui estamos. Depois de quanto tempo? Um mês e... Quase um mês e uma semana, né? Eu mostrei pra galera aí que tudo deu problema, que tudo deu pau. E muita gente falou assim, ah, você tá fazendo novela aí. Tô mentindo aqui? Não. De tudo que eu fiz nesse carro, deu pau. Primeira vez. Ah, não sei o que lá, deu pau, deu pau, deu pau. Mas graças a Deus, venho falar com vocês que vim pegar o carro pronto, galera. Tem quantos... Eu não tô acreditando até agora. Eu tô assim... Eu não tô tão ansioso que nem dá a impressão que é verdade. O carro tá ali. Tá alto, né? Que o Leil até hoje não deixou eu ver o carro baixo. Meus amigos vieram que o carro ficou pronto na segunda-feira. Hoje é quarta. Meus amigos vieram aqui na segunda, me mandaram áudio, mas o Leil proibiu todo mundo de tirar a foto. Ele saiu pra andar aqui. Tava igual o paparazzo, a galera tirando foto. Ele proibindo a galera. Não, não vai postar, não vai postar. E hoje vocês vão ver com exclusividade. Ninguém viu esse carro baixo até agora. E vocês vão ver aí no vídeo da Lowcast até que enfim a Monique baixa. Mas antes eu vou perguntar pro Leil aqui a experiência que ele teve com esse projeto. Porque realmente eu acho que foi desafiador pra todo mundo. Do início ao fim. E esse cara aqui eu confio nele demais. É um cara que sempre tá comigo, vocês sabem. Não poderia estar em mãos... Em melhores mãos esse carro. Realmente não teria como. E mais um projeto concluído. Mais uma etapa vencida. E é daqui pro Ralf. Ralf BGT, galera. O carro realmente ficou pronto. Eu nem tô acreditando. Mas eu vou perguntar pro Leil aqui. Como que foi essa zica, essa treta que ele pegou pra desembolar. Porque nesse meio do caminho eu tenho certeza que ele deve ter falado. Seu velho, esse Nicos é um filho de uma puta. O que que esse cara veio arrumar pra mim de novo? Meu irmão, e aí? Então, realmente superou. Eu acho que a Mercedes, ela foi um carro bem trabalhoso. Mas assim, eu fiz com muito medo. Esse carro eu tinha um pouco de tranquilidade. Mas a roda complicou muito mais do que eu esperava. E cada hora era uma coisa. Você fazia, dava certo. Aí você olhava o outro lado, dava errado. Aí você mexia, dava certo, dava errado. Aí tudo pronto, outra coisa. Então assim, foi juntando tudo pra tentar chegar no que a gente queria. O mais próximo, assim, da perfeição. Mas assim, eu acho que o resultado vai valer a pena. Teve que mudar a cânice de lugar, fazer um monte de coisa, né? Teve, foi o cânice, a barra estabilizadora a gente teve que alterar na altura pra manter ela. Amortecedor. Amortecedor nem se fala, a gente fez duas vezes o dianteiro. Bolsa a gente teve que alterar, mexer flange, fazer um suporte entre o rolamento e a bolsa. Então assim, foi muito detalhe e o porta-malas que foi uma das coisas que a gente mais preocupou em fazer uma coisa que todo mundo gostasse e que não fosse igual demais. Então assim, acho que ficou legal, acho que todo mundo vai gostar bem. Então, eu tenho que agradecer a turma toda, a Gasnag, principalmente, por ter mandado o kit pra gente. se impôs em o que eu precisasse, de peça, de medida, de produto. Ele me encaminhou tudo o que eu precisava, do jeito que eu precisei. E outras pessoas, de outras lojas, de outras marcas também, que acaba que você cria vínculos de amizade, de perguntas. Às vezes ele já viveu uma experiência que eu não vivi, eu já vivi uma experiência que eles não viveram. Então assim, agradecer todo mundo no geral, porque se eu for falar nome aqui, vai ficar até amanhã. Mas, todo mundo, todo mundo sabe quem eu recorri, que eu não fui sozinho. Isso aí eu tenho que, como se diz, contar com a turma mesmo. E, obrigado no geral. Então vamos lá, né? Depois aí, de um mês e meio, depois de sete meses do início do projeto, eu vou, enfim, ver meu carro com as rodas da Porsche, Tala 11, suspensão A. Por vários momentos eu pensei em desistir, pensei em montar outras rodas, pensei em realmente falar assim, olha, quer saber? Vou até desistir de baixar esse carro, várias vezes, várias, várias, várias vezes. E nunca tinha passado pela minha cabeça, em um carro que eu montei, eu pensei em desistir. Esse carro eu pensei várias vezes. Então eu acho que a hora que eu ver o carro baixo aqui, vai ser um gosto maior do que todos os outros. Porque realmente teve hora que eu achei que ia ser impossível, que não ia dar. Mas quem me conhece sabe que eu só desisto. Já tentei de tudo que você imaginar, não deu certo, eu desisto. Mas foram pouquíssimas coisas que eu desisti na minha vida, não seria esse projeto. Porque eu realmente, né? Vocês, todo mundo aí, tá acompanhando. Então eu devia isso pra vocês. Demorou? Então é isso aí. Sem mais delongas. Vamos ver aqui o carro baixo. Quer passar tudo de uma vez? Tudo de uma vez, velho. Então tá. Pera aí, deixa eu falar em mal aqui o que é. Ô, um boizinho. Senhora, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Querem ver? Então se liga aí. Tchau. 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 Então galera, não sei se pelas imagens vocês viram o que de fato o carro ficou. O carro ficou, desculpa a palavra, do car... O carro ficou muito top. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que esteve junto no projeto. Todos os seguidores. A Gasnag, principalmente, que ofereceu em todos os equipamentos que fossem necessários. O Lei da Performance, que operou milagres. Eu vou mostrar pra vocês ali. Todo mundo que mandou direct, eu pensei em desistir em alguns momentos. Mas graças a Deus vocês foram lá, fortaleceram. Tamo junto. Porque junto a gente forma o bom. E dá para a chocada, né irmão? Então tá todo mundo junto. Eu queria agradecer de coração, de verdade. Ontem eu peguei o carro lá no Lei à noite. Fiquei andando com o carro até 3 horas da manhã. Dormi, nada. Acordei e vim filmar pra vocês. Esse não vai ser o vídeo completo ainda. Porque eu vou fazer um review da suspensão inteira. Mostrar os equipamentos que eu usei da Gasnag. Que foi feito no carro, no geral, assim. Em detalhes mesmo. Vou trazer o Lei pra fazer pra vocês. Porque aí quem tem uma Q3 que quer rebaixar. Ou às vezes quer comprar uma Q3 pra baixar. Já vai saber mais ou menos o que tem que fazer aí. Então vou mostrar pra vocês ali pequenos detalhes. De como ficou de perto aí o projeto. Galera, uma das coisas que eu tinha pedido o Lei. Isso é uma tala 11. Pra quem não acompanhou o projeto. Olha a largura dela. E eu falei com ele que eu não queria a roda pra fora. Quem acompanhou desde o início sabe que essa roda tava 3 dedos pra fora. E ele conseguiu colocar a roda pra dentro do paralama. A altura é isso aí. Não tem mais como mexer. Tá faltando aí um cabelinho pra dar ar, ó. Não dá nem pra enfiar o dedo lá. Não tem o que fazer mais aqui. Não tem mais nada pra fazer. A altura é essa. É um carro que não aceita. Se vocês verem lá dentro, ó. Olha lá. Vocês estão enxergando aí aonde que tá. Ali já é o chassi do carro. Teve que arredar o amortecedor. Teve que mexer em bandeja. Fazer uma parte de coisa aí. Mas depois o Lei vai falar pra vocês. A dianteira é a mesma coisa. Ó. Não chegou a dar aro. Porque não tem como. O pneu é 2, 4, 5, 35. Porque essa tração 4 não pode usar pneu perfil diferente. Então muita gente perguntou. Por que o pneu da frente é maior? Não é maior. O pneu da frente é o mesmo tamanho. É igualzinho o de trás. Só que a tala da frente é 8,6. Então dá a impressão que ele ficou mais alto, né? Sendo que o traseiro deu um stretchzinho. Aí, ó. Deu um stretchzinho aí. Legal. Infelizmente, não tá do meu gosto. Não gosto desse jeito. Mas não tem o que fazer. Se eu me propus a fazer o carro desse jeito. É assim que é o máximo que conseguiu fazer. Galera, o carro quando baixou ficou parecendo um A3. Parece que ele diminuiu, sabe? E aonde que eu tô passando com ele. A galera tá realmente ficando louca. A galera tá falando assim. Ó, isso é uma Q3. Porque realmente o carro ficou bem lindo. Demais. Eu gostei demais, demais, demais. O que eu achei mais legal foi o seguinte. Esse carro, pra quem não acompanhou também, tem os vídeos pra trás. Ele tá com mais de 400 cavalos no motor. Deu 370 na roda. Tá em 61 kg de torque. Então, era uma das minhas coisas que eu falei mais na cabeça do Leigh e da GASNAG. Que eu precisava ter um carro que desse pra acelerar, né? Claro, eu não vou ficar andando aí de 260, 280. Igual dá pra andar antes. Porém, eu queria um carro que desse pra eu viajar, fazer curva e tudo. E, galera. Nada mudou. Hashtag para-chocada, fi. Eu ontem já dei uma acelerada. Já fiz umas curvas com o carro e gostei demais da estabilidade. Foram usadas bolsas reforçadas. Parecidas com as de X5 blindada. Porque não coube bolsa gomada nesse carro. Não coube bolsa fole. É uma das coisas que o Leigh vai falar pra vocês. O carro não baixou nada com as bolsas fole. A gente teve que mudar. Então, a estabilidade do carro ficou top. Também vou fazer vídeo pra vocês fazendo curva, viajando e vai ser top demais. Agora é o começo desse carro. É o começo. Depois de sete meses, é o novo começo desse carro. E eu tô tentando aqui aproveitar um pouco, porque afinal eu mereço. Fiquei noites e noites aí sem dormir, passando mal. De ontem pra hoje, peguei uma gripe aqui que o meu corpo tá quebrado. Então, no dia de aproveitar mesmo, tô passando mal. Mas agora, irmão, agora vamos aproveitar esse carro aqui e tem muita, muita coisa pra acontecer aqui no canal. Fiquem com mais imagens do carro. Aproveita e comentem aqui embaixo o que você achou. E uma coisa, galera, nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Se você colocar uma coisa na cabeça, por mais louca que seja, igual era isso aí, 400 cv, adaptador, tala 11, pneu dando stretch, dispensão a ar, é possível. Mas não é fácil. Nada, nada, nada nessa vida vai ser fácil. Mas não deixe que ninguém fale por vocês. Muita gente chegou pra mim e falou assim, ô, compra outra roda, desiste. Não, irmão, tamo de roda de carreira S, de 911, carreira S, tala 11, original da Porsche. Galera, muito obrigado. Fiquem aí com mais imagens. Vou correr hoje pra editar esse vídeo, pra soltar pra vocês o quanto antes. A galera tá louca, querendo foto, querendo foto. Eu não deixei vazar foto em lugar nenhum. Tamo junto, valeu. Se inscreve no canal aí, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo. Não desliga. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Valeu! Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. E aí Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Acompanhe que tem mais imagens da Monique pra vocês. Vamos lá.